Nós vamos usar para nossa receita 9 salsichas, aí eu piquei elas de rodelinha, eu coloquei numa tigela 5 ovos, se os ovos forem grandes você pode usar só 4, aí nós vamos dar uma batidinha, vamos colocar uma caixinha ou latinha de creme de leite de 200 gramas, vamos misturar bem, vamos colocar uma pitadinha de pimenta do reino, uma pitadinha de noz moscada moída, uma colherzinha de café de sal, orégano à vontade, estou colocando cerca de umas duas colheres de sopa, aí vamos misturar bem, dar uma batida, misturar bastante, ou após bater, misturar bastante, está bem misturadinho, eu vou pegar e colocar metade em uma assadeira que eu já untei com óleo, vou colocar 70 gramas de queijo mussarela picado em quadradinhos, vou colocar a salsicha picada, vou colocar um copo de azeitona, é mais ou menos 100 gramas, azeitona é inteira e sem caroço, não é picada não, mas se você quiser picar também pode, aí agora eu vou colocar outra metade da massa por cima, agora que está bem arrumadinho, distribuído, eu vou levar ao forno a 180 graus, de 30 a 35 minutos mais ou menos, depende do forno, tem de vigiar, cada forno é de um jeito, apetite tudo de bom e até o próximo vídeo